É como olhar o sol num dia quente Sair na chuva e não se molhar É como nadar contra a corrente e não chegar É assim que tudo parece Quando vivo sem te chamar Pois a vida só acontece se eu orar Toma minha vida e apaga o mal em mim Faça tua vontade agora que seja assim Fica do meu lado e limpa o meu coração Faça dessa música agora uma nova canção É como olhar o sol num dia quente Sair na chuva e não se molhar É como nadar contra a corrente e não chegar É assim que tudo parece Quando vivo sem te chamar Pois a vida só acontece se eu orar Toma minha vida e apaga o mal em mim Faça tua vontade agora que seja assim Fica do meu lado e limpa o meu coração Faça dessa música agora uma nova canção Faça dessa música Faça dessa música Fica do meu lado e limpa o meu coração Fica do meu lado e limpa o meu coração Fica do meu lado e limpa o meu coração Fica do meu lado e limpa o meu coração Fica do meu lado e limpa o meu coração